Por que não escolhe rag boy pra você? Aquele pamunha? Não penso que vou montar em você cigarrete porque eu quero. É porque preciso. E por que não a Leste? Ela é bem rápida e preta como um carvão. Quem disse que eu quero um cavalo preto? E o universitário? Ela adina como uma raposa. Vou pegar uma potranca. Já sei qual eu quero. Espero poder encontrá-la. Ora, não faça mais isso, Hilde. Cigarrete é nervosa, ela pode dar coice. É bom não dar, porque eu dou coice também. Obrigado, Tim. Pronto, quem? Sim, senhor. Não sei por que eu não posso ir com você. É menina, é por isso. Verificou a cília? Sim, senhor. Vamos embora. Quem? Você esqueceu o tapete. Obrigada, mãe. Obrigada. 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 Obrigada.